Boa tarde, as lições são portuguesas primeiras entrevistas Vamos causar mais as coisas, vamos inventar mais entrevistas, vamos cá ver As coisas vão andar na televisão das entrevistas O Portugal foi campeão e depois vamos relembrar as histórias E depois vamos conseguir lembrar da caixinha que tens na cabeça O pensamento